Amanhã começa mais uma safra da tainha aqui em Santa Catarina, delícia né? Agora tem um problema, o problema é que o edital com as novas regras para a captura do peixe esse edital ainda não foi publicado pelo governo federal lamentavelmente uma situação que se repete todos os anos e claro né, é natural trazendo insegurança aos pescadores É mais uma safra da tainha que vai começar um dos peixes mais desejados dos pescadores aqui no estado O problema é quando falta por parte do governo a portaria que possa liberar as licenças para esses pescadores Todo ano é isso, uns vão ter que trabalhar com eliminar outros vão para sorteio, é sempre isso aí né? É só a tainha que tem esse problema, isso é uma vergonha né? No ano passado, dos 120 barcos que capturam a tainha no sul e sudeste do país apenas 17 ganharam as licenças através de um sorteio que foi feito Ao todo, quase 40 embarcações acabaram conseguindo a licença através de liminares A partir do dia 1º de maio é aberta a safra da tainha temporada 2018 mas somente nesse primeiro momento para as embarcações artesanais como essa aqui A tradicional canoa Já as embarcações motorizadas, a expectativa é que essa liberação aconteça a partir do dia 15 do mês de maio E também a previsão é que cerca de 130 embarcações motorizadas artesanais aqui em Santa Catarina este ano consigam a licença Mas está justamente aí o problema A cada nova safra da tainha, o mesmo problema de anos passados Há poucos dias da liberação, os pescadores ainda aguardam as licenças para a pesca Até agora não foi publicado, a gente está aguardando a publicação da portaria que é a partir do dia 15 Segundo a Federação dos Pescadores aqui do estado de Santa Catarina uma proposta foi apresentada ao Ministério através da Secretaria Especial da Pesca Nós estamos preocupados Eles nos informaram que até dia 10 seria liberado Mas nós estamos preocupados porque dia 10 vai faltar só 5 dias para o pessoal se preparar, para ficar tranquilo para ir pescar